Há quatro jeitos informais de dizer how are you, como você está. Na Inglaterra, usamos essas duas formas. You ok? You ok? E a segunda, you are right. You are right. Nos Estados Unidos, usamos essas duas formas. What's up? What's up? Ou how it's going? How it's going? Para mais dicas como essa, fique ligado na TV Educação. Eu. 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 Eu.